Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Gente, eu dei uma olhadinha também nas playlists do canal e alguma delas pode ser útil para vocês. Gente, eu paguei caro a beça isso e depois que eu vi, mais paciência, na internet se acha bem mais barato, tá? Tinha uns chuveiros muito baratos lá e daí eu acabei me deixando levar. Falei, não, acho que tá barato também e me lasquei, agora é tarde, mas tudo bem. Eu dei uma pesquisada aqui, ele é 110 volts, tá gente? Vamos abrir. Comprei o disjuntorzinho já, pra você ter uma ideia, disjuntor de 50 ampere, gente, o negócio não é moleza não. O pessoal lá me falou que não pode ligar ele junto na fiação de toda a casa, porque com o tempo vai derretendo o fio. Tem que ter uma fiação própria pra ele, né? Deixa eu ver se eu tenho chave de fenda. Eu deixei uma aqui. Então, vamos lá, tem que abrir com chave de fenda. Tem uns clipes, hein? Então, o que acontece? Não pode que você fale, ah, tá tudo tranquilo, mas eles falaram que não, que vai derretendo a fiação, porque ele consome muito, né gente? Por 220, ele não consumiria tanto, agora, como ele é 110, realmente complica. Ah, tem mais aqui de cima. Eu vou usar ele em torneira simples, viu gente? Não é misturador, não. Então, torneira simples que eu vou usar ele mesmo, aqui tem um negocinho pra colocar aqui. Tem essa borrachinha aqui que eu não sei onde vai, eu vou ter que ler o manual dele. Olha a fiação dele, é muito, é muito grosso esse fio. É um fio de 10 milímetros. Ele puxa muito mesmo, é o que o rapaz falou pra mim, se fosse 220, seria um fio menor, disjuntor menor, mas o fio que tá instalado embaixo da pia é 110, então não tem o que fazer. Aqui são os dados dele, ó. E consome tanto que levou um D. Vai, levou um D, ó, disjuntor aí, 50, ele tem 2,900 de mínima e 5,500 de máxima. O manualzinho, eu vou tentar eu mesmo instalar, o problema é que eu não tenho experiência com isso, se eu não conseguir, eu vou ter que chamar alguém, mas eu vou tentar a princípio eu mesmo instalar, e vamos vendo o que dá, né. E trava do engate rápido, engate rápido, é, vou ter que ler o manual, eu não sei nada disso daqui, aqui é o mistura, é a coisa do misturador, né. Ah, pelo jeito aqui que esquenta e aqui sai água fria, aparentemente. É, tá até escrito, ó, saída de água quente, entrada de água, tudo direitinho, né. Aqui, gente, ó, não pode mexer aqui, né, tem que encher de água primeiro, senão ele queima a resistência, viu. Muito cuidado com isso daí, não pode ir enchendo, colocando, ligando, né, que daí passa a corrente, atenção, e ele não tem água ainda, e daí é um problemão, viu, gente. Por isso que é bom chamar alguém especializado aí pra instalar, que não é meu caso. Eu tô tentando de curioso, né, mas vamos ver, vamos ver no que vai dar. Depois eu vou fazer um reviewzinho dele, bonitinho, né, se ele funcionar. Só queimar ele no processo, espero que não. Mas então é isso aí, amigos, deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha nas playlists e na playlist Ventiladores com mais de 620 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra você. Gente, eu esqueci de falar. Bom, é um aquecedor, já diz o título, né. Então ele é praticamente um chuveiro aqui dentro que vai aquecer a água que vai para a pia, tá. E ele, eu não sei se ele é assim mesmo, se já caiu no chão, não sei lá. Eu acho que, não sei se tem que apertar aqui pra encaixar. Ele não tem parafuso, né, eu não sei. Mas eu acho que, tomara que não esteja com problema. Aqui, tem um, tá vendo, ó, o que ele tá fazendo? Eu não sei não. Eu vi algumas pessoas que compraram ele, falando que tava vazando e tal, mas eu espero que sejam problemas isolados aí, né. O fato é que esse lado tá bonitinho, mas é que aqui deve ser a travinha pra abrir pra trocar a resistência, provavelmente. Então é isso aí, amigos. E até mais!